E é a hora do nosso quadro Cadê Meu Dinheiro, que hoje vai conversar com você também sobre opções de consórcio dos mais variados tipos. E tem um feirão aí batendo a porta. Vamos juntos acompanhar a reportagem. Vai! Meu nome é Marília. Eu sou aqui da agência Cicrede da Carbindo de Campos. Sou assistente de atendimento de produtos. O consórcio é um planejamento de um sonho, né? Seja ele uma casa própria, uma viagem, um carro. É um investimento, né? Diferente do financiamento, é a taxa, né? A taxa de juros do financiamento é bem elevada de acordo com a taxa de administração de um consórcio. A gente tem o consórcio de automóveis, motocicleta. Tem também os sustentáveis, que entra aí, placas solares, né? Tem os náuticos, jet ski, embarcações, serviços, que entra cirurgias, obra de residência, empresa. Então, tem de tudo para atender aí, de acordo com o sonho a ser realizado. O Cicrede, ele é uma cooperativa, né? De pessoa para pessoa. O atendimento é diferenciado, as taxas são mais baixas de acordo com o mercado. A gente tem todo tipo de produto, o atendimento diferenciado. O associado, ele faz parte da cooperativa, ele é dono. Tem direito a voto nas assembleias, participações no lucros. Então, assim, é um cooperado, não é um cliente, né? Nosso associado. Seja associado ou não, só procurar uma agência mais próxima, né? A gente trabalha com todo tipo de produto, não só o consórcio. Vem tomar um cafezinho, conversar com a gente, conhecer sobre os produtos, que a gente está aqui sempre pronto para atender. Tem abertura de conta PJ, PF, com os documentos pessoais, né? Em caso de pessoa física, documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de renda. Pessoa jurídica também, os documentos da empresa, documentos pessoais, comprovante de renda. É só estar vindo aqui que a gente faz a abertura da conta direto na agência. Vem tomar um café, tomar um caputino, conhecer mais um pouquinho sobre a cooperativa. Qualquer pessoa pode se associar ao secret, inclusive menores de idade. Juntamente com o responsável legal, a gente consegue já abrir a conta, fazer uma previdência, que a gente trabalha aqui também. E é só estar vindo aqui direto na agência. Qualquer um pode se associar à nossa cooperativa. Cadê meu dinheiro? Nosso quadro sobre economia financeira, sempre com a parceria da cooperativa Sicred Ouro Verde.